Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Tu és bem-vindo Senhor, é bem-vindo em nossa casa, é bem-vindo em nossas famílias, Tu és o nosso maior presente, nós não somos nada sem a Tua presença Senhor. A Tua Palavra nos diz que no final tudo mudaria, por causa da iniquidade o amor se esfriaria. E hoje já podemos ver, dentro da igreja, dentro das famílias, onde está o amor, onde está o perdão, onde está a nossa alegria. Restaura, Senhor, a minha família, restaura o amor, na minha família, restaura o perdão, restaura a alegria. O que seria de nossa casa, Senhor? A Tua Palavra nos diz que no final tudo mudaria, por causa da iniquidade o amor se esfriaria. E hoje já podemos ver, dentro da igreja, dentro das famílias, onde está o amor, onde está o perdão, onde está a nossa alegria. A minha família, restaura o perdão, restaura o perdão, restaura o perdão, restaura a alegria. A minha família, restaura o perdão, 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 A minha família, restaura o perdão, restaura a alegria, restaura o Senhor, a minha família, restaura o Senhor. A minha família, restaura o amor, a minha família, restaura a alegria, restaura o Senhor, a minha família. Restaura o Senhor, a minha família. O Senhor, a minha família.